Para poder funcionar qualquer negócio, precisa cumprir as normas da vigilância sanitária. São regras que regulam sobre o tipo de piso, instalações elétricas e hidráulicas, até condições de higiene. Elaine, que é dona de um salão de beleza, precisou instalar uma pia na sala de depilação para não ser multada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresária diz que cumpre todas as exigências, mas reclama que a fiscalização não é igual para todos. O meu salão, por exemplo, é fiscalizado anualmente e eu procuro seguir todas as normas sanitárias. Agora existe, inclusive aqui nas redondezas, uma série de estabelecimentos que não tem a menor condição de atender e estão funcionando. Aí sim, cadê a fiscalização? Para evitar tratamentos diferenciados e incentivar a adesão às regras de segurança, a Anvisa quer criar normas específicas para os pequenos negócios. Hoje, tanto empresas de grande porte como aquele microempresário que trabalha sozinho estão sujeitos às mesmas regras. Muitas vezes esses procedimentos, quando foram definidos, não focavam a atividade do microempreendedor individual. Eles estão focados em fábricas, em ambientes que não são esses, domésticos, ambientes menores do microempreendedorismo. A falta de conhecimento sobre cuidados sanitários é outra dificuldade que regras mais claras podem resolver. Muitos empresários não sabem sobre procedimentos simples, como descartar resíduos de um salão de beleza ou guardar restos de alimentos em um restaurante. Além de mudar as regras sanitárias para os pequenos empresários, o SEBRAE também defende a redução da burocracia para estimular a formalização. Precisa também uma preocupação com a simplificação desses processos. Não se deveria, pelo menos, exigir de um pequeno empreendedor as mesmas coisas e os mesmos custos envolvidos com essas exigências de uma grande empresa. A CIDRAE A CIDRAE Legenda por Sônia Ruberti